Música Boa noite, um abraço, está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro perde para o Tom Bense agora, tem meia hora por 2 a 0. Marcelo Moreno é apresentado à torcida e pinta a camisa do Cruzeiro em seu corpo. O nosso convidado é o superintendente jurídico do Cruzeiro Esporte Clube, Cris Bretas. Boa noite, Cris. Prazer em recebê-lo. Boa noite a todos, prazer em mim. Então olha aí, pessoal, o Cruzeiro fez uma partida hoje atrasada contra o Tom Bense lá na cidade de Tombos, perdeu de 2 a 0. Mais uma vez a defesa falhou muito, muito, principalmente o Léo, está falhando demais, demais. Ele e o Cacá ali. Agora o Léo está saindo muito na cobertura do lateral esquerdo, que também é outro que falha demais. Tem dois reforços, não são reforços, são contratações que o Cruzeiro fez que não se dão bem no Cruzeiro, não. Não vão se dar bem, não. É o Robson e o lateral esquerdo, o João Lucas. São muito abaixo, muito abaixo, muito aquém que a torcida do Cruzeiro espera. O Popó e o Judivan são mais jogadores ali na frente. Agora chegou o Marcelo Moreno, vai ocupar esse espaço. Mas na lateral esquerda, nós vamos precisar de um lateral esquerdo. O João Lucas deixa a desejar. Mas o Adilson pediu, então vamos dar apoio para os garotos. Vamos dar apoio. Agora também, gente, não é terra arrasada não, hein? Nós temos que continuar apoiando os meninos. Temos que continuar apoiando os garotos. Tem o Maurício ali que joga muita bola. O Zé Eduardo, né? O Carlos Eduardo, que entra sempre no segundo tempo. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Joga com elegância, para frente, um toque de bola refinado. Esse menino vai dar futuro para o Cruzeiro. Esse menino é muito bom jogador. Gostei muito do lateral. Valdir, né? Valdir, lateral também, que entrou. Hoje já jogou o Edilson no lugar dele. Mas o que está me preocupando é bola alta na defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro todo jogo toma bola alta. Toma gol de bola alta. Hoje foi um absurdo. O cara deu uma volta no Léo para cabecear a bola. E o Léo, com toda a experiência que ele tem, não poderia ter deixado acontecer isso. E o segundo gol também, o Kaká, o cara cabeceou em cima dele. Em cima do Kaká. Pois é. E no último jogo já tinha sido o cara fez um gol lá de canhota atrás do Kaká. Quer dizer, aquilo é falta de posicionamento. O Adilson foi um grande zagueiro. Mas, Adilson, tem que corrigir isso aí. Não pode ser dessa maneira. Porque não adianta os meninos ali na frente. O Cruzeiro hoje tem muito pouco volume de jogo. O Cruzeiro tem pouco volume de jogo. A gente fala muito do Robinson, mas ele recebe pouca bola ali na frente. A bola não chega costurada ali na frente. Vai entrar o Marcelo Moreno. Eu acho que o Robinho já está treinando. A hora que o Robinho entrar ali no meio, vai facilitar as coisas para os meninos. Porque são muito inexperientes. Eles são muito afobados, afoitos. Eles vão muito rápido para o ataque. Viu, Wanderlei? Então, eles vão muito rápido para o ataque e perdem a bola com facilidade. É. O que eu falo é o seguinte. A gente conversava aqui em off, Eduardo. O que precisa... Os jogadores mais velhos, eles têm que acalmar essa turma. É. Tem que dar segurança para os meninos. Porque eu acredito muito nesses meninos do Cruzeiro. Eu acho que o caminho é esse. O caminho está certo. Agora, realmente, esses jogadores, o Léo, o Edilson, esses jogadores, eles têm que passar o Fábio, eles têm que passar calmaria para esses jogadores. Pois é, mas você falou aí, Edilson, Fábio, Léo... Não tem líder. Nenhum deles são líderes. Nenhum deles. O Robinho já é. O Robinho já é. Já é de conversar, falar calma, vem cá. Segura... Outro dia, o Edilson quase sabe um tapa com um lá. É, foi mesmo. Com o Zagueiro Edu lá. Quase sabe um tapa. O Léo, outro dia, fez uma bobagem. Mandou o menino cair no chão lá para falar que foi o outro que fez a falta. Quer dizer, não é liderança. Não é essa. O Fábio não fala. Então, nós temos que esperar o Robinho entrar, o Marcelo Moreno entrar no time. Isso. Então, aí, vai acertar as coisas. Porque o Robinho no meio e o Marcelo Moreno na frente vai segurar esse afoito dos meninos. Eles estão muito afoitos. Eles querem ir para o gol de todo jeito. E não é assim. Você tem que tocar a bola, segurar, fazer um, dois, um, dois. Vamos fazer. Tem o Everton Felipe, também que é bom jogador, mas prende muito a bola, né? É. O baixinho lá que o Cruzeiro contratou. Bom jogador, mas tem que ter calma. Tá certo, Wanderlei? Então, olha, algumas notícias do Cruzeiro. Porque hoje nós vamos aproveitar, telespectador, e vamos aproveitar a presença do Cris Bretas aqui, que é um superintendente jurídico do Cruzeiro. Ele vai conversar muito com a gente. Ele vai falar das coisas que estão acontecendo no Cruzeiro. O que tem na FIFA, se tem ou não tem, que multa pode ser, o que pode acontecer. Os jogadores que entraram na justiça, quem entrou, quem não entrou. E o ex-presidente agora soltou uma bomba ainda num carro de aplicativo e arrebentou com o o Dedé, né? Quer dizer, o cara fora do Cruzeiro, fora do Cruzeiro, o Danado ainda dá trabalho pro Cruzeiro, gente. Ainda dificulta as coisas pro Cruzeiro. Cruzeiro emprestando o Cruzeiro, tentando fazer negócio com o Dedé. O cara vem e fala que o Dedé tá isso, tá aquilo, tá aquilo. Ganhou 50 mil. Quer dizer, agora, poxa vida, mas também devia tá golado, né, gente? Devia tá golado, né? Devia ter bebido, né, Vandela? Devia ter tomado umas, né? Mas vamos colocar o Cris na roda. Esse jogo, vamos esquecer esse jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro só joga na próxima semana, né? Conta o Berlândia, né? É, contra o Berlândia. É, no meio da semana que vem, porque agora é o Carnaval, não tem jogo. Não, depois do Carnaval, se não me engano, é sábado ou domingo o jogo. Do Cruzeiro, né? Conta o Berlândia, né? Isso, é. Então, é o próximo jogo, é só na outra semana, porque a semana toda tem o Carnaval e o Cruzeiro não joga por agora. O próximo jogo, pelo Campeonato Mineiro, é contra o Berlândia. Isso. Não é isso? Ah, contra o Berlândia. Cris, obrigado por você ter vindo, sabe? Aqui é a nossa casa, aqui é a sua casa, aqui é a casa do Cruzeiro. A gente tem que, antes de mais nada, dar os parabéns pra vocês do Conselho Gestor, que estão fazendo um trabalho excepcional à frente do Cruzeiro. Ali, sim, foi terra arrasada. Ali foi terra arrasada. Eles danificaram, assaltaram, roubaram. Olha, tomaram, tiraram tudo que o Cruzeiro tinha de dinheiro, da onde o Cruzeiro buscar dinheiro, buscar dinheiro, buscar uma coisa aqui, ou alguma moeda de troca, eles conseguiram tirar do Cruzeiro. Essa gestão passada. Então, é o seguinte, agora está sendo refeito o Cruzeiro. Parabéns à diretoria do Cruzeiro, do Conselho Gestor, que trouxeram o Marcelo Moreno. Eu espero que o Marcelo Moreno vai ser um símbolo da reconstrução do Cruzeiro. Eu acho que é por aí que vai ser, pelo Marcelo Moreno, pelo carisma que ele tem, pelo que a torcida do Cruzeiro tem com o Marcelo Moreno. Eu acho que o caminho nosso é esse aí, vestir a camisa do Marcelo Moreno e todo mundo apoiar esse time do Cruzeiro e ir pra reconstrução. Mas o Cris veio aqui e não foi só pra receber elogio. Nós vamos conversar com ele, falar das coisas da FIFA. Tem muita, ô Cris, eu já vou começar fazendo uma pergunta pra você, tem muita, disse-me-disse, perguntas sem resposta, troncada aí sobre a FIFA. Como é que é hoje a situação do Cruzeiro perante a FIFA? E obrigado pela sua presença, tá Cris? Mais uma vez, muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui. Na verdade, a situação é um pouco séria, sim, porque existem algumas ações na FIFA e algumas ações que já estão no CAS. O CAS é um órgão independente da FIFA, né? É como se fosse uma câmara de arbitragem. Então, e as decisões agora não cabem mais recurso. Então, neste caso, nessas decisões, a ordem que chega pro Cruzeiro agora, que chegará para o Cruzeiro, são ordens de pagamento. E o Cruzeiro terá entre 45 a 90 dias para efetuar pagamento. Não pode recorrer mais. Não cabe mais recurso em grande parte desses processos deste ano. Alguns processos ainda na FIFA, ainda cabem recurso, e as decisões devem acontecer em 2022. Mas desse ano, que nos preocupa, as ações desse ano, são em torno de oito ações, que envolvem a Arábia Saudita, Ucrânia, Uruguai, Argentina, Equador e México, times desses países. Pô, quase uma volta no mundo, hein? Quase uma volta no mundo. Quase uma volta no mundo, hein? Primeiro, na primeira semana, nós vamos visitar Ucrânia, Rússia e Arábia Saudita. Depois, os países da América do Sul, em todos os times, em todos os clubes, para mostrar que o Cruzeiro agora é uma nova gestão. Se o representante deve ser você mesmo, não é, Cris? É, na América do Sul eu vou, e nos países, na Arábia Saudita, Ucrânia e Rússia, vão outros dois representantes do Cruzeiro. Um advogado e o diretor do Cruzeiro. Então, neste caso, o que a gente quer é uma renegociação, mostrar para esses clubes que o interesse do Cruzeiro agora é honrar os compromissos, e que não é interessante para eles que o Cruzeiro sofra qualquer tipo de punição. Então, o que a gente tem que dizer para a torcida é que a gente não está parado de forma alguma. Essa é a minha maior preocupação desde quando eu entrei. Nós temos duas preocupações, que são esses processos da FIFA e os processos tributários. Então, acho que no processo FIFA, o que cabe agora a gente é tentar uma renegociação, tentar alguma forma de trabalhar isso para evitar qualquer tipo de punição ao clube. Mas tem algum processo que vence por agora? Sim. Você diz que tem um agora em abril, não é isso? É, agora nós já recebemos um comunicado essa semana de um processo, e aí nós temos 90 dias, e nesse caso o Cruzeiro tem que pagar. Se o Cruzeiro não paga, o clube pode pedir uma sanção, e o Cruzeiro pode sofrer seis pontos, punição em campeonato, ou até mesmo um caso de rebaixamento, mas eu não acredito nos primeiros processos, não. Mas se o Cruzeiro deixar de pagar todos esses processos, aí sim, acho que pode acarretar algo pior. Mas a gente não pensa nisso, nem trabalha com essa hipótese. Então, deixar a torcida bem, não tranquila, assim, que é uma situação séria, mas informar a torcida o seguinte, ainda o Cruzeiro está trabalhando, porque isso é algo antigo, que foi sendo postergado, mas que o Cruzeiro está trabalhando para evitar qualquer tipo, e nós estamos muito atentos, o conselho gestor, todo dia, nós estamos monitorando isso todos os dias, e agora nós vamos sair de Belo Horizonte e atré aos clubes para tentar compor e solucionar isso de uma vez por todas. Tem algum valor já estipulado para que tem que pagar agora? Acho que era 25 milhões? Não, não. Não? Não tem não, né? Não, não. Inicialmente, não. O valor do débito da FIFA, acho que já foi até divulgado no jornal. 70, 60 milhões. É, para esse ano algo em torno de 50 milhões de reais, mas isso ainda não é certo, né? Porque são valores em dólar, tem valor em euro, então isso ainda tem que ser feito uma memória de cálculo no momento que sai a ordem de pagamento, mas isso acho que é o momento agora de seriedade e trabalho. Mas eu não acredito que nós vamos deixar isso acontecer, né? Qualquer tipo, nós vamos trabalhar para evitar isso de qualquer jeito. A gente percebe que a entrada do Marcelo Moreno, todo mundo elogiando a atitude dele como atleta, mas não pode esquecer de vocês, né? Eu disse ontem num comentário meu justamente isso, porque vocês estão fazendo por amor ao clube. E o torcedor tem que entender isso, né? Porque vocês estão largando tudo para salvar o Cruzeiro. Existe algum projeto para que traga mais... Porque o que que acontece? Isso é dívida, mas não é dívida. Porque se o Cruzeiro tem hoje, se é, quanto é, uns 9 milhões de torcedor. Mas vamos botar aí 6 milhões. 6 milhões de torcedor, se todo mundo tiver consciência que precisa ajudar, isso é fácil. Eu acho que o que precisa fazer é levar até eles e mostrar para esse torcedor que o Cruzeiro precisa ser reconstruído. Existe projeto para isso? Como que está isso? Bom, nesse caso seria mais a área do marketing, né? É, isso. Ele foge um pouco da minha área, eu já estou com muito trabalho lá, então eu não cuido muito do marketing. Mas lá já tem algumas pessoas no marketing atualmente, competentes, inclusive da equipe que já estava no marketing, acho que eles estão trabalhando e pensando nisso. Então são várias ideias, mas o Cruzeiro agora passou por um momento, inclusive, de transição na TI, né? Do Cruzeiro, então no programa, então isso causou um pequeno atraso no programa de sócio, mas a equipe de marketing está trabalhando dia e noite, incansavelmente, para tentar solucionar isso junto com o departamento de TI, lançar novas categorias e colocar isso em dia. Lançaram essa semana, lançaram. É, não, eu vi, eu estou dizendo que o Fê tem que mobilizar, né? Eu acho que só vai salvar, quem vai salvar o Cruzeiro é a torcida, não tem outro jeito. Mas, Wanderlei, você está falando nesse negócio de uns 6 milhões de torcedor, mas eu acho que o torcedor, ele pode até contribuir, mas eu acho que tem que dar uma coisa para ele. É isso, eu concordo. Tem que dar uma coisa e um... Não, ele tem que sentir assim, eu ajudei, mas eu recebi isso aqui porque eu ajudei o Cruzeiro. Eu tenho um profeta, alguma coisa, isso. Uma camisa, um profeta, uma tacinha, né? Para poder sentir orgulho pelo que ele fez. Agora, mais uma coisa que eu queria saber de você. O mais importante nessa gestão sua, que vocês vieram e tal, existe um projeto para mudança de estatuto? Existe. Esse é o principal assunto da torcida do Cruzeiro hoje. Sim, sim. Nós já conversamos com o início dos trabalhos do Conselho Gestor, já foi solicitado que eu fizesse uma minuta para apresentar ao Conselho Gestor de modernização do estatuto. No início seria uma minuta alterando todo o estatuto. Mas o que o Conselho Gestor entendeu é que regras eleitorais, por se tratar de um ano eleitoral, não poderia ser alterado nesse ano para evitar qualquer tipo de questionamento, embora não exista lei que proíba. Entendi. A associação é livre, isso é um artigo, isso é constitucional, então os associados poderiam fazê-lo. Mas é uma questão principalmente de respeito às eleições e quem já está pensando no quadro eleitoral, então respeitar os conselheiros, os associados. Então, não se trabalha a alteração estatutária na parte eleitoral do clube. Nos demais artigos do estatuto, a gente está fazendo uma alteração que eu considero substancial. Então, a gente parte primeiro para regras de complais, de transparência. Para o Conselho Fiscal, por exemplo, a exigência de curso superior nas áreas de ciências econômicas, ciências contábeis, administração, engenharia. Direito, áreas afetas ao trabalho, também tem a exigência de reputação ilibada, é um teto limite para os salários no Cruzeiro que não ultrapasse o teto do funcionalismo público. Então, aí nós vamos ter um teto no Cruzeiro para os funcionários do clube, logicamente com a exclusão dos jogadores e da comissão técnica do departamento de futebol, mas os demais funcionários do clube terão um teto. Então, nós não vamos ter mais aqueles salários de 90, 100, 200 mil reais para quem trabalha no administrativo do clube. Nós pensamos também em questões, por exemplo... Mas tinha um diretor do Cruzeiro ganhando 300 mil? 200, né? 200 mil? Tem, todo mundo sabe. Tem, tem, tem. Que coisa absurda. É jogador de futebol? Não. E não joga não, né? É, não sei não. Não joga não. Ô Cris, mas você falando aí sobre esse negócio da mudança do estatuto, eu acho que esse projeto da mudança do estatuto, mesmo que ele não seja aprovado agora ou entrar em discussão agora, eu acho que deveria ser lançado para a gente debater esse projeto e no ano que vem, depois das eleições de dezembro, a gente colocar isso em prática. Porque é isso que o torcedor do Cruzeiro nos pede. O torcedor do Cruzeiro pede isso, Cris. A ideia inicial é que esse estatuto, essa primeira parte de modernização, entre em vigor agora em 1º de junho, já com a posse do presidente para esse mandato tampão. Nós teremos o mandato de 1º de junho a 31 de dezembro, já entra com o novo estatuto. Bom, dentre outras mudanças importantes, eu destaco também a questão da proposta orçamentária, algo que já existe em outros estatutos e outros clubes. O Cruzeiro hoje não trabalha com uma proposta orçamentária, então o Cruzeiro não sabe com o que pode trabalhar o ano que vem. Nosso vizinho aqui tem. Então é muito importante que o clube tenha em mãos, que os dirigentes tenham em mãos, o orçamento para trabalhar o ano seguinte. E aí uma obrigatoriedade de se apresentar esse orçamento e de cumprir o orçamento. Com a margem aí, algo em torno de 5%, que ele pode fugir do orçamento, mas é importante cumprir. E outras questões mais, como um conselho de administração, um conselho de notáveis, a manutenção do conselho atual, que a gente chama de conselho de gestor, mas na verdade é um conselho de notáveis. Isso é que eu ia fazer a pergunta. Porque se tivesse isso, talvez tinha amenizado esse acontecimento. Porque o que eu percebo é que faltou ao conselho do Cruzeiro tomar atitude. Demorou o conselho do Cruzeiro tomar atitude. Quem era o presidente do conselho, eu sempre bati isso, que ele tinha que tomar decisão. Era o Zezé, tinha que ter tomado atitude. Eles tinham que ter tomado. Isso estava escancarado. Então, demorou a fazer isso. E se isso continuar e tiver um conselho, igual você estava falando, um conselho de gestor, isso não acontece. Exato. Na verdade, eu digo que o Cruzeiro não pode contar com a sorte de eleger um bom presidente. O Cruzeiro tem que ter regras. A gente trata dos freios e contrapesos no direito. Então, tem que ter. Então, você tem que ter alguns freios ali no estatuto, porque hoje em dia o presidente pode... Os pit-stop, né? É, exatamente. Os poderes do presidente são muito amplos. E no caso, por exemplo, da gestão passada, o presidente autógrafo uma procuração com amplos poderes para um vice-presidente que sequer é conselheiro do clube, que tem todos os poderes para contratar, demitir. Então, isso deveria ser vedado no estatuto. E o presidente deveria ser mais fiscalizado e mais controlado, o que não é. Inclusive, o Conselho Deliberativo sofreu nos últimos anos. Então, teve questão, inclusive, de demissão de funcionários do Conselho Deliberativo. Não sei se vocês lembram. Lembro. Secretária do Conselho Deliberativo. Sim. O Conselho Deliberativo ficou impedido de trabalhar, porque não tinha acesso... A documentos. A documentos, algumas coisas. Então, acho que não teve acesso à internet. Então, impediram, inclusive, o trabalho durante um período. Então, isso tem que acabar. O Conselho Deliberativo realmente tem que ser independente. O Conselho Fiscal também tem que ter a sua independência. Um Conselho de Administração com poder de veto de algumas decisões do presidente. Não um veto técnico, mas um veto orçamentário. Então, se faz uma contratação de um jogador, por exemplo, que o custo total do contrato são 50 milhões de reais. Será que o clube tem verba para pagar isso no orçamento? Se não tiver, tem um veto. Não pode fazer. Então, você tem um veto orçamentário. Então, isso o clube tem que trabalhar. Se não fizer uma política austera aí durante pelo menos uns dois anos, o clube não volta para o eixo. Então, o clube tem que trabalhar de forma austera nesse período agora, cumprindo uma regra orçamentária, cumprindo com o pagamento de credores para voltar aos eixos nesses anos. É, eu acho que a situação nossa lá do Cruzeiro é muito difícil, né, Cris? A gente está com as dívidas muito grandes, muitos funcionários foram mandados embora. Agora, a coisa que eu tenho certeza é que o Emílio, o Emílio Brandi, que é um dos candidatos a presidente, ele vai querer seguir até dezembro com o Conselho de Gestor. Essa turma toda ele vai querer ir do lado dele lá. É, também acredito que sim. É, o sonho dele, toda vida, todo mundo sabe aqui no programa que ele é meu cunhado, eu conversava muito com ele, ele sempre disse isso. O clube de futebol, ele até provava o que o América tinha, você lembra? O América tinha sete presidentes. Isso. Ele gostava dessa situação porque um cara não pode errar sozinho. Porque é muito difícil um presidente, porque ele erra. Ele erra, o cara erra, o presidente erra. Então, se você, aqui, eu sou o presidente, mas eu tenho você e tenho você aqui. Eu vou contratar fulano de tal, eu vou conversar com você e com você. Você não fala, esse lado é bom, esse lado não é. Ele tem isso, tem aquilo. Você tem umas seis pessoas ali à sua volta para ouvir. Porque hoje são nove milhões de torcedores, gente. A pessoa não pode decidir sozinha assim. Não é, Wanderlei? É muita coisa. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muito compromisso, né? Se você errar, você não sabe a consequência disso e o tamanho da coisa que pode causar. Aqui tem umas perguntas aqui já. Olha, olha, o Alvani Fernandes da Silva. O João Lucas é muito ruim. Davi Tiago. Os meninos são bons, mas como que ganha com o João Lucas e Robinson? É a minha opinião também. A Roberta Valera. Isso foi o Davi Tiago. Roberta Valera. Antes da chegada dos reforços, os meninos da base jogavam bem. Aguinaldo Morato. Força Cruzeiro. Adilson. Algum jumento mancou a contratação. O Roberto Busso. Olha, Roberto. Roberto Busso. Só podia ser ele. Pergunta para o Cris a situação do Fred. Aonde ele está? Qual time que ele vai? E aí, Cris? Responde aí. Para qual time que ele vai, eu não sei falar. Na verdade, o Fred ajuizou uma ação trabalhista. Eu não posso falar detalhes. O processo é segredo de justiça. Apesar de ter... Parece que algumas pessoas têm acesso à informação. Mas o processo está em segredo de justiça. E o Fred tem todo o direito de ajuizar uma ação. E o Cruzeiro vai contestar também. Buscar os meios legais para fazer a defesa do Cruzeiro. Teria uma audiência essa semana. A audiência foi cancelada e o Fred obteve eliminar. Agora, para onde ele vai? Eu não tenho informação. Mas o Cruzeiro fará a defesa com certeza no processo. Eu tenho certeza que o Fred vai para o Fluminense. É. Não tem outro time que vai querer. Não, ninguém vai querer. Não, ninguém vai querer. Ninguém vai querer o Fred. A não ser que alguma prefeitura contrate ele, né? É. Para servir de cone. Cone para pôr em balizamento ali. Tem meu amigo Correia lá. Se ele me ver falando isso, ele fica bravo. Ele trabalha junto com o Fred. Diz lá, né Correia? Um abraço, Bernardo Correia. Aqui. Então, a situação do Dedé hoje. Dedé não entrou com ação na justiça contra o Cruzeiro. Não. 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 Então, ele está treinando na parte. Está. Treinando na parte. E o Cruzeiro pode. Entrando em acordo com o Dedé. É. Eu acredito no seguinte. Tinha que partir dele, né Eduardo? É. Tem que partir dele. Igual a partir do Marcelo Moreno, do Edilson, do Robinho, do Léo. É. Eu acho que está demorando muito. Ou ele realmente tomar uma atitude de sair. Que não quer mais, né? Não quer mais. Ou tomar uma atitude beneficiando o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro fez muito por ele, né? Fez. Fez muito. Partiu por muito. Tem que ser reconhecido isso. Tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido. Eu acho que isso tem que ser valorizado. Porque, se não me engano, ele é obrigado a cumprir o contrato pelo período que ele ficou parado. Não tem uma lei assim? Tem? Tem um negócio assim? Na verdade, com o Dedé a gente não tem questionamento jurídico nenhum em relação ao Dedé. Nem ele com a gente, por enquanto. Não existe nenhum tipo de ação. E a questão do Dedé agora é puramente ele com o Cruzeiro se entenderem aí de questões técnicas, se fica, se não fica. Se fica ou não fica, né? Se ele quer ficar, se ele vai ajudar. Eu acho que é um grande jogador. Mas isso é uma questão do departamento de futebol, né? Que vai decidir. Mas, Wanderlei, levantou um negócio sério aqui, viu, Cris? Porque antigamente, na nossa época, que não é tão tempo assim, né? A gente tinha uma prorrogativa que quando o cara ficava parado seis meses, entendeu? Seis meses, ele tinha que ficar, entendeu? Ele tinha que cumprir esse tempo parado. Existia isso. É, existia isso. Existia isso. Hoje não existe mais, né? Não existe. Não existe mais, né, Cris? Então tá, vamos falar um pouquinho mais aí do jogo do Cruzeiro, Wanderlei. O que você achou do jogo hoje? Você não deu opinião nenhuma até agora. É, eu não dei porque é o seguinte, eu fiquei assim, eu queria muito que o time do Cruzeiro fizesse alguma coisa, porque são seis jogos e eu não gostaria que é a responsabilidade das derrotas, esses meninos fossem queimados, julgados, fossem condenados pelas atitudes. Por quê? Porque isso que tá acontecendo no Cruzeiro agora, eu não esqueço que o Eduardo tem uma fala muito interessante, que ele fala que quando um juvenil sobe é por decisão política. Isso aí. Decisão do presidente. Se os muitos anos, todos os programas, viu? Quando contratasse um treinador, chegasse assim e falasse assim, eu preciso de três ou quatro jogadores da base, todo ano subir. O Mano ficou três anos agora no Cruzeiro, ele não subiu um jogador. O Rogério Ceno vem em dois meses, ele subiu três ou quatro. Maurício, a sua fala é certa. É decisão política, sabe, Cris? Então, você tá no Conselho de Gestor, tem que chegar e falar assim, olha, nós hoje gastando tanto dinheiro, nós temos que tirar da base, todo ano, quatro e cinco jogadores. Ou pra vender, ou pra jogar, mas tem que subir. Pois é, você colocou isso aí, Vanellay e o Cris. Mas, isso aí aconteceu esse ano, por causa da necessidade. Necessidade. Mas eu falo isso há 20 anos já, que eu trabalho na imprensa aqui, eu falo isso. A decisão de subir os garotos da base é do presidente do clube. É ele que tem que chegar no técnico e falar assim, todo ano eu quero três, quatro, cinco jogadores da base aqui. Eu tô falando isso porque... Porque, senão o técnico não leva. Não leva, ele não leva. Ele tira o dele fora. Vou dar um exemplo. A Clé de Paranaense é assim. É, é isso aí. Mas é só o cara que manda lá. É, é isso aí. É só o Petralha. Só ele que manda. É ele que manda. E aí você vê que ele tem peito pra pegar o meu campeonato... Regional. Regional vai ser disputado pelo Sub-23. E fez isso, né? É, fez isso. Fez isso. Então, eu acho que a gente, a torcida tem que ter paciência. E eu percebo que ela tem, que a gente vê pelos comentários. Pelos comentários, né? Que a chance do Cruzeiro é agora. Desses meninos aí, eu acredito que uns seis meninos vão subir e fortalecer no Cruzeiro. Gosto muito do Eduardo, viu? Do, do... Eu acho que chama... Ele é zagueiro. Edu, né? Edu. Edu. O zagueiro, né? Zagueiro. Ele é bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. E joga de volante, joga de zagueiro. Eu acho que o Adilson tem que pegar esses meninos e trabalhar muito a cabeça deles, né, Valerio? E você sabe... Porque é muito difícil pra garotar, cara. Na nossa época, a gente questionava isso. Você não pode ficar pingando, não, né? Não, não pode. Você tem que fazer assim, botar os que estão acostumados a jogar junto, né? É, põe eles juntos. O Dudu, o Edu e o Cacá, põe eles juntos. É. E põe eles juntos, né? Então, vamos conversar mais com o Cris aqui, porque o Cris, nós temos que explorar o máximo. Aproveitar ele, né? Aproveitar o Cris aqui. Ô, Cris, então o sócio do torcedor, eu vi que muita gente aí no sócio do torcedor surgiu alguns problemas de TI, né? Lá dentro do Cruzeiro. Mas eu acho que hoje nós já estamos com uns 60 e poucos mil sócios de futebol. Sócio do torcedor, né? E lançaram esses agora... Que são valores maiores. Valores maiores, isso mesmo, é. Você entendeu? Então, eu acho que é por aí. Como é que você está vendo esse negócio do sócio de futebol lá, Cris? É sensacional, né? A gente volta para a torcida para reconstruir o curso. E o que eu vejo é um trabalho do marketing muito bem feito, sendo muito bem feito, muito bem trabalhado. E torcendo para a torcida, realmente, a torcida já está abraçando, agradecer a torcida mais uma vez, que eu acho que sem a torcida o Cruzeiro não consegue nada, a gente não consegue sair de onde está. Mas a torcida, na minha opinião, está abraçando o clube. Está abraçando, a torcida está ajudando, né? A torcida está ajudando, está fazendo o seu papel e agradecer e pedir que cada vez mais continue nos ajudando, que é dessa forma que o Cruzeiro vai fazer a sua reconstrução. Eu acho também que é por aí. Olha, eu nunca vi uma recepção de um jogador igual que teve com o Marcelo Moreno. Eu acho que a maneira como vocês estão fazendo, a transparência que vocês estão dando, as atitudes, isso é muito importante, sabe? Porque tem que ter confiança. Se tiver confiança, vai embora. É, é por aí. Outra coisa que acho que o Conselho Gestor poderia propor, eu não sei se o Barro Preto tem algum nome, tem? Isso que chama, era Juscelino Kubitschek, não era? Chama, linda, Juscelino Kubitschek. Eu sei que tem uma sala lá em cima. Estádio Juscelino Kubitschek. É, mas não era estádio mais. Não é? Então põe o nome da Salomé ali, ó. Fazer uma homenagem para a Salomé. Ou o ginásio com o Berto Salomé, não sei o que. Porque ela trabalhou ali a vida toda. Não, ali, ali eu acho que... Eu não sei se o Cris, eu queria até saber. Já quer vender, né, Vandé? Não, vender não. Eu acho que... Eu não sei, é a minha opinião. É, a fazer algum empreendimento lá. É, pegar uma incorporação, chegar ali, a incorporação pega ali, faz, por exemplo, estacionamento, um grande supermercado e salas para alugar lá em cima. 30 anos. Depois de 30 anos volta para o Cruzeiro. Durante 30 anos paga um aluguel para o Cruzeiro. Eu acho que é assim que tem que fazer. Existe um projeto assim, se mudar, tiver mudança. Porque tem que mudar o estatuto, né? Sim, sim. Parece que sim, já existem alguns projetos, inclusive a autorização da Prefeitura. E alguns... Tem dois membros do Conselho de Gestor que, inclusive, olham essas questões, que pode ser uma proposta, inclusive, para ajudar o Cruzeiro a sair desse momento de crise, né? Exatamente. Então, gerar receita para o clube. Mas o clube, de forma alguma, abre mão do Barro Preto, abre mão dos seus clubes. Mas é uma forma de buscar mais recursos, melhorar o aproveitamento do seu patrimônio, né? É, se o sócio acha que é aquilo ali, pega o exemplo do Minas Tênis, né? Que fez clube sobre andares, cria um setor lá para fazer quadras suspensas, faz um negócio show, show, né? Entendeu? Eu acho que tudo isso tem jeito. Exatamente. É, hoje é fácil fazer isso, né? Hoje é fácil, né? Você pega uma... Mas você sabe que lá, até os muros, tem, eu acho que, 100 anos aqui, as muros. Não pode encher nem os muros. E volta, não? Não pode, não. O estatuto não deixa, não, Rui. Ali é complicado. Mas vai mudar isso. Eu acho que a gente tem que modernizar o estatuto, né, Cris? Tem que fazer um estatuto novo, você entendeu, para o Cruzeiro? O Cruzeiro, a vida toda, ficou assim, as famílias tomando conta do Cruzeiro. Ficavam aquelas oligarquias, assim, 20 anos, 30 anos, 50 anos lá. Tem que misturar a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro cresceu demais. É, não. E pode amanhã virar clube empresa. Hoje, eu acho que no momento não é ideal, porque o imposto aumenta demais. Eu acho que a associação paga 6%. E se for para virar clube empresa, chega a pagar 25%. Então, é um negócio... É, em torno de 10,12% em associação, passaria para 15%. Aumenta de 5%. É muita coisa. Mas é muita coisa. O Botafogo conseguiu alguma coisa? Já não. Não, o Botafogo ainda, ele faz uma coisa paralela, não é a lei ainda do clube empresa, né, que tem um deputado Pedro Paulo, que capitanei uma lei do clube empresa, que foi aprovada na Câmara em novembro do ano passado. É uma lei interessante. Traz alguns benefícios, como, por exemplo, inclusive a recuperação judicial para os clubes. Mas alguns detalhes dessa lei do clube empresa ainda precisam ser bem detalhados, como, por exemplo, a competitividade dos clubes. Então, você tem que ver isso com muito cuidado, porque pode ser que um investidor adquira boa parte do clube e que esse investidor não queira... Seu negócio, por exemplo, futebol. É, queira ganhar mais dinheiro do que conquistar títulos, né, digamos assim. Então, são... Mas isso eu acho que é coisa que pode ser bem trabalhada agora lá no Congresso, mas é muito bem-vindo, é algo que moderniza o futebol, é assim no mundo inteiro. É, eu vi uma reportagem, a França tem novecentos e poucos times e empresa. A maioria dos times lá são clubes e empresa, todos... O maior lá, o Paris Saint-Germain, é, ué. É, mas não é só o grande, tem um monte para cá. É, para até os pequenos, né. Não só a França, mas como a Inglaterra e outros países, só na Espanha que você tem os dois grandes que continuam como uma associação. Associação. Real e Barça, né, mas os outros clubes são um clube e empresa, então eu acho que é uma tendência. Então, só precisa ser bem trabalhado aqui no Brasil para evitar algumas distorções, mas do ponto de vista de modernização, de buscar o profissionalismo, eu acho que é um bom caminho. Não, beleza. É, eu acho que a gente está caminhando numa direção certa, a recuperação do Cruzeiro e o torcedor abraçou a causa, né. O torcedor abraçou a causa. A gente está esperando mais ainda do torcedor. A gente sabe que... Essa eleição agora, o Cris, ela é consensual? É uma convocação geral para fazer esse mandato trampão ou já é por necessidade? Porque o próprio estatuto diz que saiu o presidente, né? É o estatuto. O presidente Dallá, ele é o presidente interino, né, ele está seguindo o estatuto, então ele assumiu interinamente pela vacância do presidente dos dois vices e também do presidente do conselho, que era o Zezé. O Zezé também renunciou. Então, Dallá, como vice-presidente do conselho, ele assumiu o clube, então ele agora é o presidente interino e ele tem que convocar as eleições e já convocou para o dia 27 de maio. Certo. Então, essa eleição é uma eleição do clube, então todo canselheiro nato em condições de voto e de ser votado, ele pode se candidatar, né, que estiver em dia com as condições do clube, ele pode se candidatar. Para o presidente. O que a gente torce é para que haja, assim, um consenso dentro do clube. Seria um momento bom para isso, né? Seria um momento bom para isso. Eu acho que o Cruzeiro tem bons nomes, tem excelentes pessoas ali, inclusive no conselho de gestor, pessoas sérias, dispostas a ajudar o clube, né? Então, eu acho que isso aí pode caminhar de uma forma boa para o Cruzeiro esse ano. É, e o Cris, a gente sabe que não era a sua área, mas a gente viu o jogo hoje do Cruzeiro e eu queria até ver o seu pitaco aí, o que você achou do jogo, o time do Cruzeiro, a gente vai precisar, para a Série B não precisar de reforçar muito esse time, gente. Série B o bicho pega, o bicho pega e outra coisa, não tem VAR, né, na Série B não tem VAR. Não tem, né? Não, na Série B não tem VAR. Então, a gente vê que no último jogo aí o Cruzeiro foi meio prejudicado. Hoje não, mas o Cruzeiro precisa de reforçar bem essa equipe. Como é que você vê esse elenco do Cruzeiro aí, Cris? Bom, acho que você me pôs num espaço difícil aqui. Mas o que eu vejo é que são meninos, que a gente tem que apostar nesses meninos, tem que valorizar, e eu confio muito no Carlos, que é o membro do conselho de gestor, que está no futebol. Garcia, né? Tem total confiança do conselho de gestor, o Carlos Rocha. É, é uma pessoa que está disposta ali, trabalha o Hercúleo, buscando, trabalhando. Então, não é fácil, porque ele já pegou o clube no final de dezembro, para falar a verdade, ele pegou em janeiro. Em janeiro, é. Então, não tem tempo de planejamento, não tem tempo de se pensar o time, então tem que fazer ele trocar o pneu com o carro andando, né? Isso. Então, mas a gente tem que confiar no trabalho dele, apostar em tudo que já está sendo E são seis partidas, né? São seis partidas. Seis partidas, é. E dizer o seguinte, o conselho gestor pegou o clube no dia 20 de dezembro, 23, na verdade, 23 de dezembro, segunda reunião no dia 24, dia do Natal. Natal. O conselho gestor não teve muito tempo, né? Assim, a primeira coisa é fazer um diagnóstico do clube, levantar informações, isso leva tempo, você não tem, você tem que saber as informações reais para você tomar as decisões, né? Então, o trabalho de levantamento de informações, o diagnóstico para apurar e para depois tomar a decisão é algo difícil, né? Ainda mais numa crise financeira. Então, tem que contratar, tem que contratar, mas é difícil. O Marcelo Moreno agora, a viabilidade dessa contratação, todo mundo sabe, era um ex-integrante do conselho gestor, o Pedro Lourenço, que viabilizou isso. É, que bancou, né? Então, é também um cruzeirense abnegado, como todos os outros integrantes do conselho gestor, que estão se dedicando, abrindo mão de suas empresas, indo para lá e trabalhando de forma voluntária e querendo contribuir com o clube. Mas não é um trabalho fácil, isso não tem ainda nem dois meses, né? O Carlos deve ter entrado no futebol, se não me engano, lá para o dia 10 ou 15 de janeiro, que o Carlos, então, nós vamos falar que menos de 30 dias, 30 dias mais ou menos, o Carlos está lá. Então, não tem planejamento, né? É muito pouco tempo. Então, é o que a gente tem que fazer é apostar, acreditar e dar força. E ajudar. E ajudar. E ajudar. E ajudar. Agora, ô Cris, a pergunta que não quer calar. Recebi aqui umas três perguntinhas aqui, é o seguinte, a torcida está querendo saber o seguinte, qual a punição que esse pessoal vai ter? Como é que está o andamento disso na polícia? Você que é o advogado do Cruzeiro, o superintendente jurídico lá do Cruzeiro, o que está acontecendo, como é que está a situação hoje desse pessoal que saiu da outra diretoria, na Polícia Federal, no Ministério Público, na Polícia Civil, como é que está essa situação? Bom, a gente sabe que você esteve lá. Sim, nós tivemos, uma das primeiras atitudes, nós foi encontrar com o promotor público e o delegado responsável pelo inquérito e colocar o Cruzeiro à disposição do Ministério Público, agora não é mais necessário algum requerimento judicial, o Cruzeiro está disposto a fornecer tudo que for necessário para apuração, que é interesse do Cruzeiro, de todos que estão ali, do Conselho Gestor, do presidente da Laicas, apurações que sejam, que a investigação seja realmente apurada e punido os culpados. Agora, isso segue em sigilo de justiça, inclusive um dos pedidos do promotor e do delegado era que a gente não fornecesse informações, porque isso prejudica realmente o andamento das investigações, então a gente inclusive fez um trabalho interno para que isso não saia, que as informações que estão no inquérito, que não sejam divulgadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Então isso é muito sério, a gente acredita no Ministério Público, na Polícia Civil, eu acho que já tem muita coisa encaminhada e tudo que está sendo solicitado ao Cruzeiro, o Cruzeiro está fornecendo... Diferente da outra diretoria, que escondia, não fornecia nada, a polícia não tinha como trabalhar. O que a gente tem que dizer para a torcida é que muita coisa é ato de má gestão, nem tudo é crime, então às vezes um pagamento exagerado, se não há aquela... Rachadinha. Rachadinha, se não é um pagamento exagerado, infelizmente é um ato de má gestão, mas não é um crime, se a pessoa trabalhou realmente e recebeu, pagou muito, pagou muito. Foi combinado. Foi combinado, o Cruzeiro contratou, é um contrato, o Cruzeiro assumiu o responsabilizado por isso, então o Cruzeiro pagou. Agora a responsabilidade civil, aí sim nós podemos buscar também a reparação civil, não só no campo criminal, mas também no civil. E o Cruzeiro está contratando a auditoria, empresas que possam assessorar para buscar todas as informações e se for o caso, buscar também a reparação civil de quem cometeu qualquer tipo de ilícito. Isso está andando, não é, Cris? Está andando. Está andando. Não é tão rápido quanto a gente gostaria, porque são muitas informações, são muitos documentos e para isso você tem que ter alguém especializado para fazer, então são empresas contratadas para fazer esse trabalho. Quem entende do assunto, que são especialistas nisso? Quem entende do assunto para fazer, não é a equipe interna do Cruzeiro que está fazendo, A gente quer saber se a gente vai ter retorno desse dinheiro que sumiu do Cruzeiro. Porque eu sei de caso... Primeiro é provar. Eles estão fazendo o certo. Vamos contratar a empresa para descobrir, para poder falar, olha, isso aconteceu, isso aqui aconteceu e depois correr a casa. Pois é, porque aqui no Brasil tem um tal de terminar em pizza, tudo termina em pizza, a gente sabe que lá no conselho de gestão não vai ter isso. Mas eu quero saber, porque eu sei que teve dirigente lá da outra gestão que sacou dois milhões na boca do caixa. Sacaram dois milhões lá na boca do caixa. É. Foi lá e falaram que aquilo era multa recisória. Não, e quem deu o cheque assinou o cheque para eles. É, quem deu o cheque foi o outro que estava lá, que estava lá dentro também. Quer dizer, isso aí tem que ser devolvido para o Cruzeiro. Como é que a pessoa fala, eu vou fazer um contrato, eu mesmo vou assinar para mim, que não, se vocês me mandarem embora, eu vou fazer, eu tenho uma multa recisória. Na verdade, essa informação foi divulgada na imprensa desse saque de dois milhões na boca do caixa, mas nós já procuramos no financeiro, em todas as informações de extrato, a gente ainda não localizou esse saque. Então, muita coisa sai na imprensa. E não é verídico. Mas, às vezes, não é verídico. Então, a gente tem que tomar um cuidado e, mesmo se tivesse, a gente também, alguma coisa, a gente não pode ficar, a gente não pode divulgar, não pode divulgar a informação bancária, não pode divulgar, tem certas informações, você tem um sigilo, são protegidos, inclusive, por lei. Então, a gente tem que tomar todo cuidado, inclusive, com a investigação. Então, não parte do Cruzeiro esse tipo de vazamento. Então, o Cruzeiro toma muito cuidado hoje, leva a sério essas investigações, as apurações. Isso, o delegado já conversou comigo algumas vezes e pediu realmente um sigilo absoluto dessas informações. A gente tem que ter, tem que levar isso a sério. Está a sério. Do ponto de vista político, inclusive, poderia ter alguma informação ali que seria importante para o clube, mas a gente deixa o momento político, deixa a informação para a utilização política. Isso não é o momento para isso, é o momento de apuração. Pode ter culpado, pode ter pessoas que estão envolvidas também que não são culpadas. Então, a gente também não pode misturar todos os nomes numa mesma, no mesmo saco. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque algumas pessoas podem ser envolvidas sem que realmente estejam envolvidas naquilo. E aí, a partir daí, você tem o Cruzeiro, inclusive, depois pode sofrer algum tipo de ação, inclusive pedidos de reparação. E um outro assunto que você tocou aí no começo do programa, sobre o ex-presidente, ele deu uma declaração e deixa claro que ele não fala mais o nome do clube, em hipótese alguma. Então, uma declaração infeliz e inclusive inverídica, porque a informação que ele passa do atleta não é real. E já foi desmentida pelo presidente Dallai, em nota oficial divulgada pelo clube. Eu vi a nota ontem divulgada pelo Dallai e o Dedé não ganhou esses 50 milhões também, não, gente. Acho que é isso. 50 milhões está muito fácil, assim, né? É. E a pessoa não é mais nada do Cruzeiro, mas o cara aproveitou, o motorista aproveitou da situação que ele estava gravando e falou, eu quero saber. Não é isso, Mandela? Vamos falar aqui dos nossos parceiros, que nos ajudam a fazer esse programa, gente. Para você que está aí, torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro hoje perdeu de 2 a 0 para o Tom Bense, lá do nosso amigo Eugênio, hein? Eugênio de Souza, Eugênio de Souza, que foi feito no Cruzeiro, o zagueirão do Eugênio, tá? Vamos falar da gelateria Guilato. Ali na avenida, professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritinho. Olha, Cris, você mora onde? Qual bairro? Eu moro aqui no Gutiérrez. Vai lá, ó, conhecer a gelateria Guilato, viu? Vou lá. Olha as imagens, que coisa maravilhosa. Melhor gelato de Belo Horizonte, gente, é a gelateria Guilato. Deu uma passadinha na avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritinho. Lá você encontra os melhores gelatos de Belo Horizonte e o açaí. Aquele açaí que vem com as frutas lá de Belém do Pará, onde são os melhores açaizeiros do Brasil e estão localizados em Belém do Pará. Deu uma passadinha na gelateria Guilato. Esse carnaval lá, o pessoal desce ali pra aquela avenida do Buritinho pra fazer o carnaval. Todo mundo passa em frente à gelateria Guilato, viu, Wanderlei? Então, gelateria Guilato, avenida Professor Mário Werneck, 2700, do bairro Buritinho. Tá certo, pessoal? Vamos falar também da Elive. Elive, você que vai fazer o evento? Um churrasco, um batizado, casamento, aniversário, encontros religiosos, encontros políticos? Procura o pessoal da Elive. Procura o meu amigo Wander lá. Deu uma ligadinha lá no telefone dele, é 993576880. 99357680. Fala com o Wander. Olha, ele faz o seu evento entrar nas redes sociais na hora que você quiser. Ele põe no Facebook, no YouTube, toda essa parte burocrática. O Wander faz. É só contratar o Wander. Tá certo, gente? A Elive é que produz vários programas de esporte aqui em Belo Horizonte também. Tá certo, gente? Olha, vamos continuar com o Cris aqui, ô Wanderlei? Podemos fazer. E o Cruzeiro joga agora só contra o Berlândia lá na semana que vem, né? Isso. Então, aqui, ó. E o Marcelo Moreno? Chegou aí com a novidade, né? Com aquela camisa toda... É. É o que eu disse. Ele... Tem alguma foto do Marcelo Moreno aí, produção? Não? Essa produção também tem nada, viu? Ele conseguiu fazer uma coisa muito interessante, né? Ele conseguiu motivar a torcida e elevar o moral do grupo. Eu acho que isso aí é muito importante. É, pois é. Então, o Marcelo Moreno, eu acho que ele vai ser a chave para o sucesso da reconstrução do Cruzeiro. É, e vem para o lugar que não tem jogador, né? Não, não tem. Nós temos o Thiago. Thiago, é. O garoto lá do Júnior, Thiago, que entrou, deu uma pena, machucou, fez gol e eu acho que o corpo é muito avantajado, bom jogador. É, mas aí ele pode... o Marcelo pode ajudar muito. Pode ajudá-lo. Pode ajudá-lo ali. E tem o Vinicius Popó também, né? Ele entrou hoje mais um pouquinho, mas ele entra muito no finalzinho. Agora, o Robson, infelizmente, foi uma contratação aí furada, viu, gente? Pode vir um jogador que faz... tem 30 anos de idade. Ano passado ele fez um gol, pô. Não, mas... Um gol, cara? Ele não é centro avanço. Três gols, cara? Ele não é, ele joga atrás, velho. Ele é meia. Ele está jogando centro avanço. Mas é, não estou entendendo o Adilson colocar ele nessa situação. Não estou entendendo o Adilson colocar o Robson nessa situação. E a lateral esquerda também, o Cruzeiro tem que... Eu não sei se o Cruzeiro vai fazer aquele negócio com o Palpeiras, hein? Não, aquilo não é. Diego Barbosa. Aquilo eu acho que não é verdade. Aquilo é fake, né? Pra mim, aquilo é fake. É fake? Não é área dele. Ele sai muito bem. Ele sai, ele sai. Ele sai fácil, não é área. É incrível isso. Não, como torcedor, Cris. Eu sou jurídico. Eu sou jurídico. Ele sai bem, ele só dá uma risada. Ele sai fora, né, Maderai? É, mas aí, olha, o Cruzeiro... O caso do Rafael. O Rafael foi embora, né? Foi embora. Rafael, você pode comentar alguma coisa? Ele saiu. O BID, né, parece que deu baixa. Sim, sim. Ele já está liberado para assinar com outro clube. Com o Atlético, né? É. O... Eu acho que é com o Atlético. O Eduardo, eu vou dar a minha opinião, né? Eu tive... Eu joguei na época minha de Cruzeiro, em 76, 77. Tinha um show, lembra do show, velho? Lembro, lembro. É uma situação muito complicada. Depois foi para o América. Não é o Hélio. É, uma situação muito complicada para um jogador do nível do Rafael e para o... Ele vai ser muito cobrado. Qualquer erro, ele está morto. Agora, o Wanderai, outro dia eu falei aqui nesse programa. Não, foi no outro programa que eu fui do Orlando Augusto. É o seguinte. Mandar um abraço para o meu amigo Orlando Augusto. É o seguinte. Eu acho que a torcida do Cruzeiro não tem que pegar no pé do Rafael. Não, não. Deixa ele embora lá para o Atlético. Não, eu tenho que ir embora. É 30 anos que ele está lá. Eu acho que não é com a torcida. Não é com a torcida do Cruzeiro. Eu acho que isso aí não vai ter... Vai ter no jogo aquela... Eu acho que... Você já imaginou? Você já imaginou? Ele, como goleiro, tomar um frango? Com o Cruzeiro? É isso que eu falo. Então... É o risco que ele está correndo. É o risco. Ele está pagando por isso aí. Eu, por exemplo, eu acho que a saída dele do Cruzeiro, isso é minha opinião pessoal, saída dele do Cruzeiro porque ele queria ser titular. Ele queria jogar. É, não tem jeito. Não tem jeito. Aí, quando o Fábio resolver, aqui está fora. Era mais três anos na reserva. Eu acho que ele estava esperando que nessa leva aí, o Fábio fosse junto. Mas não, sério. Ele estava esperando isso. Ele achava que ele ia jogar. Porque, a princípio, ele retroagiu. Foi o primeiro a abrir mão de reduzir o salário e tal. Aí, de repente, o Fábio reduz e... Ele falou, não, eu quero jogar. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o Cris aqui. É o seguinte. Eu, outro dia, disse aqui no programa mesmo, Cris, o Ender até falou assim. O Ender, que foi ex-jogador, foi campeão em 2003, na Trips Coroa do Cruzeiro. Ele falou, Eduardo, você está certíssimo. É isso mesmo. Eu acho que quem atrapalha o futebol brasileiro hoje são os empresários, os jogadores. Essa lei Pelé deu autonomia demais para esse pessoal. Eles mandam hoje nos clubes. Eles mandam. Aqui, olha. Eu vi uma conversa aí de empresários fazendo um motim. Porque o Cruzeiro tinha falado que o cara lá não era bem-vindo lá no Cruzeiro. Porque o André Cury... Eu até, ele pode me responder se eu estou falando errado aqui. É o seguinte. É um absurdo. Por exemplo, vou dar exemplo. O empresário traz o jogador lá da Bahia para cá. Quem tem que dar comissão para ele é o Bahia, que se vendeu... Isso aí. Agora o Cruzeiro tem que pagar porque ele trouxe para o Cruzeiro também. Isso estava cheio lá. Ele recebe na saída e na venda. Está errado. Não existe. Por isso que eu continuo afirmando. Eu acho que os empresários de futebol hoje do Brasil, aliás, até no mundo, porque é tudo hoje através do empresário, porque o jogador não sabe sair lá no Cruzeiro e falar, ô, eu sou jogador lá do Flamengo, quero jogar no Cruzeiro. Ele não faz isso. É o intermediário que faz isso, que faz a negociação. E nesse meio do intermediário é que sai a grana. É aí que sai a grana. Comissão para um, comissão para outro, comissão para outro, rachadinha para um, rachadinha para outro. Aí que é o complicado, Cris. Como é que você vê essa situação, Cris? Eu tenho um amigo meu que fala assim, acaba assim, aqui, eu estou com um jogador aí para você, ele fala, não, mas não interessa não. Não, mas que se der 100 mil, rola por mês para você, está bom? É assim que funciona. É, ué. E aí, Cris, como é que você vê isso? O empresário no meio aí, que você viu, é novo também lá no meio, né? Na verdade, esse meio aí eu não conhecia muito, o meio dos agentes de futebol, essa relação, mas o que eu vejo é que muito problema parte dos dirigentes dos clubes, né? Então que muitos dirigentes talvez queiram algum tipo de vantagem. Isso. Existem muitos agentes sérios no mercado, existe agente sério que trabalha sério. Existe dirigente sério. Existe dirigente sério, mas quando se tem um dirigente que não é sério e agentes com interesses financeiros, aí você pode ter um ambiente propício para acontecer as irregularidades. Eu estou torcendo para que isso que está acontecendo no Cruzeiro seja esclarecido e seja a ponta da agulha, porque o problema não é só no Cruzeiro. Aqui, você tirou da minha boca. Eu falei aqui outro dia no programa, Cris, que o Cruzeiro vai servir de exemplo para o Brasil todo. É. Essa reconstrução do Cruzeiro, o Cruzeiro foi pegar o Cruzeiro nessa situação de roubo, mas isso é 99,9% dos clubes do Brasil. É, mano. 99% dos clubes. Nós que jogamos bola, que sabemos disso há muitos anos, sabemos que todo clube é assim. Então o Internacional está sendo lá investigado, o cara, o presidente lá ganhava. O Botafogo está devendo um bilhão, cara. Um bilhão o Botafogo deve. Por quê? Por causa desses empresários que levava junto com os dirigentes, que o Cris colocou. Porque são os dirigentes que chamam eles. São dirigentes. Não. Quanto que eu vou levar de comissão? É na cara de pau. Eu já vi empresário fazer isso. Já vi dirigente fazer isso. É na cara de pau. Então eu acho que o Cruzeiro está na hora, vai ser um exemplo para o futebol no Brasil. Para a gente ser passado a limpo. Está lá o Manchester City, você viu lá? Foi punido por dois anos da UEFA lá. Não vai disputar campeonato nenhum, nem 2021, nem 2022. Ele está punido. Esse ano ele vai disputar. Mas 2021 e 2022, ele está suspenso. Por quê? Dope financeiro. Dope financeiro. Porque o cara chegava lá e estava lavando dinheiro. O pessoal estava lá lavando dinheiro. Você entendeu? Estava lavando dinheiro. Então eu acho que o Cruzeiro vai passar por tudo isso. E quem for depois do Cruzeiro vai fazer a mesma coisa. Porque vai pegar... O Brasil todo vai dar isso. A torcida hoje não suporta mais isso, o Wanderlei. É, não. E eu acho que só com a pressão da torcida e querendo esclarecer tudo o que acontece. Os conselhos, né? Porque infelizmente os conselhos, eu não entendo porque os conselhos não tomam providão. Não manda nada. O conselho não manda nada. Eu sou conselheiro do Cruzeiro e não manda nada. Não, mas o presidente... Então se você vê o negócio errado, o presidente do conselho pode convocar? Não pode? Pode convocar, pode convocar. Pode, pode e deve convocar. Mas aí eles estão ali no meio e ali não convocam. Aí tem o meio. Tem o meio ali. Tem uns enrolados. O ex-presidente aí que saiu... Que tinha um monte que recebia dele. É, o ex-presidente que falou bobagem. E ele falou a grande verdade. Tinha jogador lá e ganhou um milhão. É um absurdo o jogador de futebol ganhar um milhão, um milhão e duzentos, cara. É um absurdo isso. No Brasil? É, não. Não, não tem condição de você pagar. O que o Cruzeiro pagava para esses caras... Eu fiquei sabendo de casa lá no Cruzeiro, Cris, que o fulano de tal você ganha quanto? Ganha dezoito mil, vou passar o C para quarenta. E era assim, cara. Funcionário. Isso é para funcionário. Para funcionário. Então, foi isso que aconteceu lá no Cruzeiro. Foi isso que aconteceu. E isso acontece em quase todos os clubes do Brasil. Como o Cris disse aqui, depende muito dos dirigentes. E é má gestão, cara. É má gestão. É o dirigente que não é honesto. O dirigente que entrou para ter vantagem. E isso no Brasil acontece há muitos anos, em vários clubes. Eles aproveitam do clube, usam o Cruzeiro, o time, o clube, politicamente. Começa a usar e tirar dinheiro emprestado. Porque dá status. O cara ser presidente do Cruzeiro, do Atlético, Flamengo, Palmeiras, dá status. Você sabe disso. O cara é presidente do clube e tal. Mas o cara já tem um desvio de conduta. Então, aí que ele vai mesmo. Ele entra na onda. Aí aparece aquela roda de empresário. Oferece, ó, tem o jogador aqui, ó. Tem o Arrascaeta. Tem o fulano de tal. Tal, tal. O outro não estava quebrado lá no Uruguai? É. Não estava quebrado no Uruguai? Salvou a vida dele, o empresário do Arrascaeta. É, ó. Salvaram a vida dele. Não é isso? É. Ô, Cris, nós estamos chegando ao final do programa. Alguma coisa que você quer falar para a torcida do Cruzeiro? Que ela fica esperando muito as expectativas suas do pessoal do conselho de gestor. A gente sabe que ainda está cedo demais. Pô, nós estamos em fevereiro, não é? Fevereiro. Vocês assumiram lá em janeiro. O Carlinhos assumiu o Cruzeiro dia 10, 15, 12 de janeiro. Quer dizer, sem experiência, sem nada. Entrar só, gente, essa turma. Eu vi outro dia um torcedor mandou para mim aqui. Mandou nas redes sociais. Foi, Eduardo, você tem que pedir lá para o pessoal do conselho fazer umas placas para esse pessoal do conselho de gestor. Porque é abacaxi que esses caras pegaram, o bicho. É loucura o que esses caras fizeram. Foi loucura. Eu não sei quem deu essa ideia para você, sabe? Não sei quem deu essa ideia. Deve ter sido o Dalai, né? Foi chamando um, chamando outro. Vão fazer, vão fazer e fizeram. É. E agora o Cruzeiro já está no trilho certo. Agora é só caminhar para os vagões ali e começar a caminhar. Porque ano que vem tem o centenário do Cruzeiro. Que seria uma ótima, né? Seria uma ótima. A gente já está na Série A. Não é isso, Felipe? Que é o grande objetivo nosso. O que eu tenho a dizer, na verdade, é agradecer a vocês por participar aqui do programa, pelo convite de poder participar. E para a torcida, o que eu posso falar simplesmente é obrigado. Obrigado. Agradecer de todas as formas que a torcida do Cruzeiro, que abraça o clube. Não só hoje, mas abraçou em 2013, abraçou em 2014. Sempre quando o Cruzeiro precisou, a torcida abraçou. E esse é um momento delicado do clube, mas eu tenho certeza que o clube vai dar a volta por cima. Nós vamos sair mais fortes disso. Serviremos, sim, de exemplo para outros clubes no país, como vocês disseram. A gente acredita nisso, a gente tem fé nisso. E nós vamos tentar, de todas as formas, reconstruir o Cruzeiro com o apoio de todos. Beleza, Cris. Obrigadão, meu amigo. Obrigado. Mandar um abraço aqui para a Larinha, que é aniversário dela hoje, minha netinha. Beijão para você, tá, minha netinha? Olha, pessoal, estamos chegando ao final de mais um... Pessoal, carnaval está aí, a partir de amanhã. Juízo, pessoal. Juízo, juízo. Mas juízo mesmo. Vai dirigir? Não bebe. Não vai trazer consequências para a sua família, problema para a família. Tá certo? Então fique com Deus e... Carnaval. Sossega. Sossega, tá, gente? Calma, calma. Menos um pouquinho de bebida, tá? Fiquem com Deus e o Cruzeiro volta a jogar só na próxima semana, tá, gente? Vamos ajudar o nosso Cruzeirão cabuloso, tá certo? Como disse o Marcelo Moreno. Como é que foi a frase dele lá? Vou me chamar de louco, mas eu sou louco é pelo Cruzeiro. É isso aí. Brigadão, viu, Marcelo Moreno? Um abraço, torcedor azul. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa do Cruzeiro pelas redes sociais. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa do Cruzeiro. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa do Cruzeiro.